Beleza, beleza, meu povo, olha quem tá chegando pra ficar com você, sou eu, Darman Santana, carinhosamente chamado de Dan, vem pra cá essa menina, olha, deixa eu te falar uma coisita que eu preciso te falar, vem, vem, o negócio é o seguinte, eu estou aqui no mais um EXP Resolve do nosso queridíssimo Explicaê, juntinhos, Dan e o Explicaê pra fazer você feliz, olha, hoje eu vou com essa questão aqui, Enem 2016, primeira aplicação, essa questão é uma questão de reação orgânica, a questão diz assim, vamos lá, nucleófilos, ele chamou aqui de NU, você tá vendo que o NU que ele botou, deixa eu aumentar aqui, o NU tá negativo, por quê NU de nucleófilo, negativo porque isso aqui sente-se atraído por algo positivo, por isso que o nome é nucleófilo, aquilo que ele é atraído, sente-se atraído por algo positivo e o que a gente tem de positivo no átomo é o núcleo, a gente, não que ele queira o núcleo, mas esse nucleófilo é uma espécie que sente-se atraído por espécies carentes de elétrons, tudo bem? Beleza, e ele tá dizendo que esse nucleófilo são bases de líos, são bases de líos, bases de líos, ó, bases de líos são compostos capazes de doarem elétrons numa ligação coordenada, ó, doa elétrons, por isso que ele tem elétrons para doar, tudo bem? Que reage com aletos de alquila, gente, aletos de alquila, o que é aletos? São halogênios, então família 7A. Alquila, o que é alquila? Olha, alquila são grupamentos onde você tem como origem desse grupamento o alcano, então por exemplo, por exemplo, eu tenho aqui um metil, um metil é um grupamento alquila, então quando eu digo aletos de alquila, eu tenho um elemento da família 7A preso a um alcano, então isso é um aleto de alquila. Ele tá dizendo que essas bases reagem com esses aletos por meio de uma reação chamada substituição nucleofílica. Substituir significa trocar, então eu vou trocar um nucleófilo para o outro, por isso que o nome é substituição nucleofílica, eu trocarei um nucleófilo por outro, como mostrado no esquema. A questão do Enem é muito tranquila, por quê? Porque ela mostra para a gente aqui o esquema todo, você não tem muito segredo na questão. Veja, Rx, ele disse que R é o grupo alquila, e Rx é um halogênio, ou seja, um átomo da família 7A. A reação do SN, a reação de substituição nucleofílica, lembra que ele falou aqui? Entre o metóxido de sódio, sendo o nucleófilo o metóxido, tá aqui ó, esse é o metóxido, ele é o nucleófilo. E o brometo de metila, agora ó, brometo de metila, significa que aqui é o metil e o brometo é o bromo, tá aqui. Agora, meus lindos, olha só, brometo de metila, tá aqui, vai reagir com o metóxido de sódio, sendo o metóxido o meu nucleófilo. E ele disse, essa reação acontece por substituição. Olha o que a gente vai fazer. A gente simplesmente vai chegar aqui e vai trocar o bromo pelo metóxido. Tá aqui, troca, isso é substituir, é uma troca, eu estou trocando o bromo pelo metóxido. E aí, o que vai resultar, Dan? Vai resultar isso aqui ó, ó, H3C. Aí, eu vou ligar o metóxido, o metóxido vai ser isso aqui ó, 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 tá aqui o metóxido. E quem foi que saiu desse composto? Quem foi que saiu? Quem foi que saiu? Foi o bromo. Só que ele sai negativo, que ele agora vira um nucleófilo. Eu substituí o nucleófilo metóxido pelo nucleófilo bromito. Resultado, o que foi que eu gerei aqui? Eu gerei um composto que pertence a qual função orgânica? Olha só, galerinha, a função orgânica gerada foi um éter. Aí, o cara disse, o composto orgânico, que é esse aqui, pertence à função, vá lá e marca letra A, éter. Resposta dessa questão, letra A. Isso é um éter. Beleza, beleza? Gostou dessa questão? Uma questão tranquilíssima, tá bom? Tranquilíssima. Minha galera, estuda que tudo vai dar certo na tua vida. Esse foi mais um EXP Resolve. E eu sou o professor Darman Santana, carinhosamente chamado de Dan, tá bom? Te espero no próximo. Fica com Deus e até a próxima. Beijos!